Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Metson YouTube, eu sou meteorologista Estelcias, quero te convidar para tu te inscrever aqui no canal, acionar as notificações, deixar o teu relato, teu comentário para a gente, agradecendo sempre o carinho de tantas pessoas que mandam mensagens, mensagens de muito carinho, agradeço a audiência, a confiança, a gente está aqui, firme, trabalhando para trazer sempre conteúdo de alta qualidade para você que nos acompanha em todos os canais, não só aqui, também em Metson.com, a gente tem, infelizmente, que falar de enchente, de cheio em rios, o alerta desse vídeo é para isso, e temos que estar atentos, essa é a nossa missão, nossa responsabilidade aqui. Vale do Itacoari enfrenta a nova enchente um mês após a catástrofe. Eu estive lá em Mussum, em Roca Salles, nesta semana, um cenário realmente desolador, meu abraço, minha solidariedade com essas cidades e tantas outras do Vale do Itacoari, uma comunidade forte, sobrevivente, resiliente, apesar de todo esse cenário de tragédia, a gente torce, torce mesmo para que essa recuperação aconteça logo e que esse alninho chegue ao fim para que a gente tenha uma situação de tranquilidade. Aqui você também acompanha o nosso monitoramento de raios, imagens de radar, você pode acompanhar no seu celular, colocar ali monitoramento, tem imagem de radar e pode ficar acompanhando o deslocamento, o movimento da chuva. Então vamos falar desse prognóstico que nós temos aí para os próximos dias. A primeira metade de outubro já foi muito chuvosa, diversas cidades no Rio Grande do Sul, como Palmeira das Missões, Erechim, Passo Fundo, tiveram 200, 250 milímetros, cidades catarinenses também tiveram volumes de 200, 250 milímetros, no centro, leste e sul de Santa Catarina. Então nós já temos aí metade do mês com muita chuva e temos que lembrar que o Rio Grande do Sul teve um setembro também excepcionalmente chuvoso com várias cidades de 400 a 600 milímetros. Então junta esses 400, 600 milímetros de setembro, mais esses 200, 250 milímetros de outubro, na metade norte do estado especialmente. E ainda o que está por vir é um cenário realmente excepcional, raro, poucas vezes tivemos dois meses seguidos com tanta chuva aqui no estado, isso remonta aí 41, 41, nós tivemos abril e maio de 41, dois meses seguidos de muita chuva. Então para vocês verem que não é algo corriqueiro, que realmente é preciso que a gente fique muito alerta às autoridades, à comunidade, à sociedade, de uma forma geral, preparada para esses eventos que ainda estão por vir, porque o cenário agora é de vulnerabilidade, os rios já estão cheios, o sol é saturado, a gente tem falado isso repetidamente aqui, mas é isso que a gente precisa fazer mesmo, repetir, porque o sol aparece, o tempo abre, mas são curtas janelas de tempo seco, de sol, e não recuperam esse cenário. Então a gente fica muito preocupado, porque a gente sabe que ainda tem um elminho que vai até o começo do ano que vem, e vejam o que a gente espera aqui, modelo ECMWF, modelo europeu, para os próximos 10 dias. Vou me afastar do mapa, muita gente pede para a gente deixar o mapa visível, aqui é o contorno do Rio Grande do Sul, Santa Catarina nessa faixa, e aqui o Paraná. Então vejam, centro e norte do Rio Grande do Sul, nos próximos 10 dias, de 8 a 18 de outubro, temos aqui na escala em marrom, para marrom escuro, bege, marrom, marrom escuro, na casa de 100 milímetros, nessa faixa aqui, que vai mais ou menos ir estar aqui, aqui um pouquinho em região de Santa Maria, região de Caxias do Sul, na faixa dos 100 milímetros, mas essa faixa em marrom, e que pega os campos de cima da serra, já fica na faixa de 150 a 200 milímetros, e o marrom mais escuro, 200 a 250 milímetros, que pega também praticamente todo o estado de Santa Catarina, e ainda o sul e leste do Paraná, mas o que a gente observa é que Rio Grande do Sul e Santa Catarina é que deve concentrar os maiores volumes nesses próximos 10 dias. O sul do Rio Grande do Sul, que já teve um outubro mais tranquilo, com menores acumulados, deve seguir assim, vai voltar a chover na fronteira oeste, na campanha, nos municípios da Costa Doce, Zona Sul, mas vejam, em 10 dias, acumulados aqui do verde para o amarelo, na casa então de 30 a 50 milímetros, bem aceitável, sem grandes preocupações, parte do Rio Grande do Sul. Então, atenção, Pelotas, Jaguarão, Santa Vitória do Palmar, Camacuã, São Lourenço do Sul, Aceguá, Bagé, Dom Pedrito, Paraí, Uruguaiana, situação de tranquilidade. Para onde é que a gente tem que olhar com preocupação? A bacia do Rio Uruguai, e aí impacta aqui todo o oeste gaúcho, a bacia do Jacuí, que também recebe bastante água, e Taquari Antas, que também vai receber água, e o Caí, consequentemente. Então, Rio Caí, Taquari, Jacuí, e aqui a região do Rio Uruguai. Rio dos Sinos, menos, também recebe um pouco de água, mas menos, comparado a outras regiões, não se vê uma situação de alerta tão preocupante. Mas, claro, toda essa água vai escoar para o Guaíba, e lembrando que o Jacuí corresponde a 70% da vazão do Guaíba, então poderemos ter uma subida novamente aí nos próximos, nas próximas semanas, nos próximos dias, em razão dessa chuva. Claro, além da chuva, tempestades podem acontecer, e aí isso a gente vai detalhando no curto prazo. Aqui é uma previsão mais de médio prazo, projeção do modelo canadense, também soma 10 dias, a gente vê toda essa faixa também, vejam que as soluções estão muito parecidas, há uma convergência dos modelos, eles indicam algo parecido, principalmente a área de chuva mais volumosa, e mesmo os acumulados estão muito parecidos, tanto do europeu quanto do canadense, pegando toda essa metade norte do Rio Grande do Sul, ele coloca só um núcleo maior sobre a serra, região de Caxias do Sul, Canela, que no outro está na faixa de 100 milímetros, mas é praticamente a mesma área, com risco de chuva forte, e aí o norte do Paraná, e o sul do Rio Grande do Sul, com projeção de menores acumulados. Agora vejam quando a gente bota 15 dias, aqui a projeção do modelo americano, somando 15 dias, de 8 a 23 de outubro, aí o cenário realmente preocupa, porque entra essa grande área aqui, com acumulados de 300 a 400 milímetros, então preocupa que áreas? Toda essa parte aqui, ao sul da ilha, sul de Santa Catarina, planalto sul catarinense, vejo que tem uma mancha de marrom aqui, na borda dessa área rosa, que seria os 200, 250 milímetros, e pega aqui justamente a região, tá com a Ariantas, pega também parte aqui em direção ao litoral norte gaúcho, então Mampituba, Tramandaí, há também aqui outros arroios e rios, que a gente não consegue falar todos, a bacia do Rio Uruguai, Jacuí também está dentro dessa área, o próprio Rio dos Sinos, o Caí, Itacoari, enfim, toda essa área com grande risco aqui, e preocupa Santa Catarina, que vive uma situação agora assim, mais aguda, e que ainda vai ter toda essa chuva pela frente, então muita atenção, assim como metade sul do Paraná, não dá para ser, não dá para esquecer essa região, vejo que até São Paulo entra nessa conta aqui, de chuva volumosa, quando a gente expande para 15 dias, a projeção de chuva, e desce um pouco também, quando a gente entra na casa dos 15 dias, mais para o final do mês, ao redor do dia 20, pode a chuva descer um pouco mais, em direção à campanha e o oeste gaúcho, então a situação é de alerta, já neste momento, já choveu muito em setembro, já choveu muito no começo de outubro, em outubro a chuva, ela se expandiu para Santa Catarina e Paraná, saiu da área geográfica do Rio Grande do Sul, e agora temos um cenário para frente, ainda muito preocupante, então fiquem atentos, procurem áreas seguras, às vezes não é a sua casa a área segura, então não dá para dizer fique em casa, tem que dizer procure um local seguro, procure as autoridades, que possam lhe auxiliar, e fiquem atentos às alertas meteorológicas, é isso que serve o alerta, o alerta serve justamente como uma ação de prevenção, tomara que não se confirme, mas o cenário de todos os modelos estão convergindo, então é muito provável, olha, quase uma probabilidade muito alta, de que esse cenário vai se confirmar, e infelizmente agrava toda essa condição que nós já temos de enchente, de alagamentos em áreas urbanas, de risco de inundações, e as tempestades, o risco de temporais, como eu falei, a gente vai alertando no curto prazo, que é quando a gente consegue, com 24, 48 horas de antecedência, detalhar onde há risco dessas tempestades acontecerem, então fique ligado aqui nas redes sociais, nos canais da Metsul, que nós estaremos acompanhando, monitorando, e alertando sempre que for necessário. Até mais. Tchau. Tchau.